TBC1 está de volta. O Procon Goiás apreendeu mais de 16 toneladas de produtos impróprios para o consumo entre os meses de janeiro e julho. Ítalo, a gente volta a falar com ele agora. Parece que o mês de julho teve até recorde. É isso mesmo, viu, Anaura? Só no mês de julho, correspondeu a 25% do total do primeiro semestre aqui de 2020. Esses números, para você de casa ter uma ideia, eles são referentes aos meses de janeiro a julho deste ano. Vamos acompanhar agora na cartela para você poder ter o número total desses dados. Somente no primeiro semestre deste ano, entre os meses de janeiro e junho, foram apreendidas 16.236 toneladas de materiais inadequados para o consumo, que foram retirados de circulação. São 116.375 mil produtos retirados das prateleiras, nos mais de 93 municípios do estado que foram avaliados pela fiscalização do Procon. Já no mês de julho deste ano, são quase 4 mil toneladas de produtos que foram retirados das prateleiras. Um total de 5.098 unidades, né? Essas unidades que estavam sem procedência ou fora do prazo de consumo. Esses números são resultados das operações que ocorreram nos 453 estabelecimentos comerciais em 43 cidades, inclusive aqui na capital. Para você ter uma ideia desse número total, é necessário realmente que a população continue fazendo aí a denúncia, né? Que ela faça a sua denúncia através dos números do Procon. Se você quiser fazer a sua denúncia, pode ligar no 151 ou também no 3201-7124 ou também pelo e-mail do Procon que aparece aí na tela, que é o proconweb.ssp.gov.br. Aliás, o site proconweb.ssp.gov.br. Cada vez que o consumidor denuncia, é possível acompanhar essa denúncia e retirar esses materiais que estão impróprios ou que estão fora da validade do mercado. Como a Laura falou bem no comecinho, esse mês de julho bateu o recorde, já correspondeu a 25% do total apreendido lá no mês, entre os meses de janeiro e julho deste ano. O Procon Goiás sempre trabalha a favor do consumidor, a favor de você que vai aí fazer suas compras e não quer levar alimento contaminado, alimento fora do prazo de validade para a sua casa. Então, Enaura, esses são os dados das operações que foram realizadas pelo Procon. E a gente vai acompanhando aí, né? Porque nós estamos apenas na metade do ano, no mês de agosto, ainda tem agosto, tem até dezembro, e muita coisa pode acontecer. E a sociedade pode contribuir bastante aí com essa operação do Procon, retirando esses produtos impróprios das prateleiras. Eu volto com você no estúdio. Ok, Ítalo. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.